Olha só que bacana, uma exposição de embalagens japonesas exibe pacotes que ninguém quer jogar fora, como conta agora o Vitor Moraes. No Japão, a embalagem de um presente é tão importante quanto o que está dentro da caixa e é responsável por cativar os consumidores em prateleiras e vitrines. Lá não existe receber um presente, rasgar a embalagem ou jogar fora. Alguns desses embrulhos fazem parte da exposição Embalagens Designs Contemporâneos do Japão na Japan House, na Avenida Paulista. São 108 embalagens premiadas no Japan Package Design Awards desse ano. Entre os objetos pouco convencionais estão bebidas como vodka e sake, com embalagens que remetem aos barris, onde elas são envelhecidas. Tem também produtos orgânicos, como cerejas embrulhadas num tipo de porta-joia, mangas em caixas de gradez. O presidente da Japan House, Eric Klug, diz que a exposição é o que há de mais atual no mercado japonês e apresenta os hábitos de consumo do país. Ela mostra um pouquinho o dia a dia do japonês. Então a gente vê os produtos que são consumidos, como eles são consumidos. A exposição é sobre embalagens, mas dá um vislumbre do cotidiano japonês de maneira muito especial. É mostrar essa valorização no Japão do ato de presentear, da apresentação. Então, desde um presente até um embrulho de uma coisa mais singela, até objetos industrializados, tem um cuidado muito grande nessa embalagem. Então a apresentação é fundamental na cultura japonesa. A exposição é gratuita e vai de terça a domingo, das 11h às 5h da tarde. O ideal é agendar um horário para visitação no site agendamento.japonhousesp.com.br.